O ano de 2023 acabou. E a retrospectiva do ano mostra que o blog Ricardo Music fez o seu melhor para levar as informações e novidades aos seus leitores e amigos quanto ao assunto eurodense. Foi um ano de grandes perdas, mas também de grandes ganhos, que jamais iremos esquecer. Vamos relembrar todos estes momentos, publicados no blog de janeiro a dezembro? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.